Música Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim Hoje vamos cuidar dessa menina Ela trocou de pele, acho que vocês conseguem ver E já faz mais ou menos uma semana que ela não come Ela fez uma sujeirinha ali, a gente vai ter que limpar E eu vou trazer vocês aqui comigo, vocês gostam de estar vendo ela? Vocês gostam de estar assistindo ela? Então, vamos lá Vamos lá Vamos tirar aqui o primeiro Eita Já faz sujeira Olha lá, olha lá Pelo amor de Deus Vamos tirar esse Deixa eu ver Tá aqui já Então, beleza Deixa eu pegar um papel higiênico, peraí Ah, foi cocô na casca Ah, rasguei Ah, rasguei Vamos desenrolar aqui a boquinha dela Eu gosto de ir guardando Apesar que essa daqui É, tá inteira E eu que dei uma vacilada ali, rasguei Ah Pelo visto é a maior Tem mais um pedacinho de cocô ali Tiramos tudo Vamos tirar a água Vamos levar pra lá Vamos fechar aqui pra madame não sair E a gente vai lá fora buscar um alimento Pra ela Vocês vão lá comigo Primeiro eu vou lavar Vou lavar só aqui na verdade Agora a vasilha dela aqui Eu tenho o costume de secar com papel higiênico Pra não umedecer o substrato dela E não embolorar Vamos formar fungo A parte de dentro não precisa Só a parte de fora Joga Vamos colocar esse aqui Pra cá já Que a gente vai Levar lá depois Vai colocar de volta Então vamos lá fora Vamos pegar minha Uma caixa aqui Valeão Aperta O banco Vamos escolher um camundonguinho Pra gente dar pra ela Já tá na hora de eu dar comida pras galinhas Vamos lá dentro Vou pegar uma comidinha pra elas Espera aí Já vou aproveitar Vou soltar essa molecada Um pouquinho aqui Pra ele se escar Acostumar um pouco Com o tempo aqui fora Vamos lá Lagartinha Não Tá Vamos cá Vamos cá Desculpa Vamos lá Aqui é duas vezes por dia Vamos lá Vamos tirar Isso aqui Vamos ver Não sei de qual caixa eu vou pegar Acho que eu vou pegar Dessa caixa aqui Deixa eu ver Bom Peguei aqui minha Caixa Vamos ver aqui Vou pegar daqui Que aqui eles estão Brigando mais Deixa eu ver Quem que eu vou pegar Eu vou pegar desses Que estão mais machucadinhos Deixa eu pegar esse cara aqui Por que que eu vou pegar Esse cara aqui Deixa eu voltar Essa caixa aqui Pra cima Deixa eu voltar Deixa eu voltar Essa caixa aqui Pra lá Bora pra lá Então vamos lá Sai daí Vocês não vão sair Vou deixar esses aí andando Vou levar o boneco pra lá Então vamos lá O boneco tá aqui Vamos lavar a mão Mexer na corne Nossa, olha É um dia Lavei ontem Esse cachorro É assim mesmo Tem que juntar todo dia É três cachorros É bastante cocô Sacar Esse paninho sem vergonha Agora a gente vai pegar boneco E vai trazer aqui Vamos colocar o bichinho Embaixo por enquanto Vamos posicionar as coisas Espera aí Pronto Câmera gravando pra vocês Vamos pegar a boneca Acho que ela vai estar com fome Vamos acender a luz aqui Tá ficando escuro Tem que lavar a mão Gente Porque senão Ela vai sentir o cheirinho do rato Na gente Nossa Como ela tá maravilhosa Nossa Ela tá brilhando pra caramba A pele toda macia Bem gostosa E filha Tá bonita hein Rapaz Show de bola Vamos colocar ela aqui Já já a gente vai falar sobre o ratinho Por que que a gente escolheu ele E por que que ele tá daquele jeito Algumas pessoas perguntam no comentário E eu respondo Mas Nem todo mundo Pergunta lá E às vezes fica na dúvida Vamos melhorar aqui o ângulo da câmera Dessa vez gente Eu vou deixar o bote do rato Eu não deixei da última vez E agora eu vou deixar Vamos deixar Que faz parte E tem gente que Gosta E tem gente que Gosta Aquela câmera não deu pra ver Então eu vou falar nessa Olha isso daqui gente Olha esses dentes desse rato É muito afiado Muito afiado Muito afiado Henrique Por que que você tá fazendo isso? Porque já aconteceu Da corne Ser mordida pelo rato E sangrar bastante Eu fiquei muito preocupado Então eu coloco essa hastezinha Pro rato não conseguir ferir ela Henrique Mas isso não é justo Já que ela Tá matando o rato O rato deveria poder se defender Deveria Porém O animal de estimação meu É a Penélope E não o rato Né? Então Já não precisa usar mais Volta pra lugar dele Agora vamos pra essa câmera aqui Então como a corne Que é o meu animal de estimação O meu pet Eu prefiro Cuidar dela Mas Henrique Por que que você não abate o rato Então antes de dar pra ela? Porque se eu abater o rato Pode ser as vezes que ela não coma Ah Henrique Mas aí você congela Opa, desculpa É, exatamente Aí eu posso congelar Mas eu prefiro tá fazendo assim Que ultimamente vem dando certo Agora eu preciso falar Pra vocês Sobre o ratinho Mas antes de fazer uma coisa Pera aí Deixa eu não marcar a bombeira agora O que que você tá fazendo Henrique? O rato as vezes faz xixi e cocô E eu gosto de estar limpando com o papel Pra que o xixi não pegue Não só na mesa Mas na corne também Claro que depois eu limpo a mesa Mas é mais pra tirar o excesso Pra não penetrar na madeira Pronto Já fiz Como sempre agora Ela vai estar procurando A cabeça do rato Pra ela começar a se alimentar Olha gente Olha o brilho dessa pele Que coisa linda que ela tá Maravilhosa Maravilhosa Bom Henrique Por que que o ratinho Tá daquele jeito? Por que que a pele dele Estava Sem pelo atrás Ou aparentemente Machucada Então gente Eu tenho Aqueles meus camandongos Lá no fundo de casa E E não dá pra controlar O nascimento de machos e fêmeas E ultimamente aconteceu De que Nasceram bastante machos Eu sempre faço Eu opto Opto Sei lá Por matar os machos Por que? Porque o macho Se não tiver muita fêmea Eles acabam brigando Que é o que tá acontecendo agora Por isso Que elas estão ficando Alguns camandongos Estão aparecendo com mordidas na bunda Com machucadinhos na bunda Ou sem pelo Isso daí é devido briga Que eles tem lá dentro Por disputa de fêmea Mas Henrique Você tá matando as fêmeas? Não Eu não tô matando as fêmeas As fêmeas Eu tô mantendo elas vivas Porém Tá acontecendo de nascer mais macho Então até o camandongo Chegar num tamanho Em que Ele possa Servir de alimento Pra corne Eu não posso Simplesmente Tirar ele E colocar Na verdade eu posso Tirar ele E colocar em outro lugar Porém Eu não tenho tanta caixa Pra mim ficar Colocando Vários machos Separados Então acaba acontecendo Alguma briga ou outra E pode Aparecer um camandongo Assim ou outro De vez em quando No caso No caso agora Cada vez Tá diminuindo mais Os machos E elas não estão Reproduzindo ainda Meus camandongos Então logo vai ter Vai parar Essas brigas Porque não vai ter Mais tanto macho Para tanta fêmea Porque tá com pouca fêmea E aí a gente Vai ter os camandongos Mais bonitinhos Novamente Eu tenho outras Caixas lá Mas Mesmo assim Mesmo que separe Alguns machos Vai ficar só macho Na caixa Não vai ter fêmea Para todo mundo Entendeu Então Acaba no que acaba Aí Não vai ter fêmea 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 Acabei de se irritar aqui. Não era muito certo isso aqui. Não era muito certo? Tá com a marca aí? Tá com a marca aí? Não, não, você vai cair assim. Quero evitar que ela caísse gente, por isso coloquei a mão, não é legal que você coloque a mão enquanto ela come, mas eu não tive escolha. E aí? 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 Cabeçudo Presta atenção Olha o aquecedor da Penelope ligou Ainda fazendo friozinho Ele anda ligando Vamos derrubar E lá vai o primeiro tronco O segundo tronco Opa Estou errando lugar E o terceiro Pronto, está errado em ordem de novo Água limpinha Vamos só devolver a boneca agora E a Pink continua aí Não está nem aí Não está nem aí Não está nem aí Vamos cá filha Vamos levar ela Para a casa dela E agora ela fica à vontade Onde vocês acham Que ela vai Preciso dar uma esfregadinha O problema é que eu pintei isso aqui Com tinta que não é a prova de água Aí não vai ficar legal Coloquei a GoPro ali Para ver se ela passava Pelo outro lado E ela veio para cá Vai passar por dentro da GoPro Fia O que você vai fazer agora? Ela está estranhando Deixa eu tirar a GoPro de lá Vai Spike só atrapalha Agora ela está indo Mas ela não vai passar Por onde eu queria Não tem problema Vamos ficar dois ângulos Para vocês Esse meu de fora E o da GoPro Se da GoPro Fica legal Mas eu acho que não vai ficar não Não sei E muito perto né Perto demais hein Nossa Agora o negócio aqui Tapou tudo Vamos ver se vai dar Para aproveitar alguma coisa Eu vou voltar Vou limpar isso aqui agora Pera aí Pronto Muito perto do coisa Não deu para tirar muito Mas Já melhorou Muito Fica um reflexo né Aqui Não fica muito legal A boneca aí Deixa eu tirar a GoPro de lá Que está atrapalhando ela Isso sim Tira a GoPro Tchau Tchau Olha Parece edição de vídeo né Mas não é É só o vidro aqui Esse efeito né Olha o cara Colocando efeito nos vídeos dele Não é Bom gente, eu vou deixar ela na dela Olha o tamanho que ela está Dentro do viveiro dela O viveiro tem um metro aqui de comprimento Ela está com um metro e trinta Um metro e quarenta mais ou menos Eu acho Fica só observando Antes ficava ali, né? Onde está o helicóptero do rapaz E ela ficava deitada aqui assistindo Agora não dá mais para ela ficar assistindo, coitada dela Desligou já a pedra Aqueceu um pouco Já parou Opa, não estava filmando Estava checando aqui a temperatura Está quentinho Vou deixar limpar, gente Vou fechar aqui Não quero que ela regurgite Quero que ela fique na dela Está mandando bem que cheireta ou não? Eu falo que ela gosta de assistir a cor Mas está bom, gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Agradeço você que tem comentado Tem deixado o like Tem compartilhado os vídeos Muito obrigado Tem ajudado muito mesmo Ela está indo para cá agora Cada hora ela está indo para uma loja infinita Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui embaixo, gente Comentários de quais vídeos você quer Para ver futuramente Henrique, solta a corna lá fora Sei lá Dá ideias aí Leva os passarinhos lá fora Agora Leva os passarinhos lá fora Agora solta os passarinhos com a corna E não vai dar certo, não Deixa eu ver Cadê a boneca passando lá atrás Está muito reflexo Não dá para vocês verem Que chato Mas está bom, né Não sei o que eu vou fazer A não ser que eu coloque umas luzes de LED nesse terrário Mas daí vai dar muito trabalho Não vou inventar a moda, não O boneca aqui Carinha dela Engraçado que com a câmera traseira do celular Não fica tanto reflexo Não sei porquê Fica, está vendo? Mas fica menos Beleza, gente? Então vou ficando nessa Aquele abraço E até o próximo vídeo Agora ela vai lá para dentro, né Agora ela vai lá de novo Ela vai ficar quietinha lá Fazer a digestão dela E eu vou editar esse vídeo para vocês Fui!